Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nós estamos na 12ª semana do Tempo Comum, dia 24, quinta-feira, dia que a Igreja celebra a memória de João Batista. João Batista foi um homem enviado por Deus e seu nome era João, veio dar testemunho da luz, preparar para o Senhor um povo bem disposto a receber. Iniciemos com a oração, pedindo pela intercessão de João Batista que nos dá essa força, essa alegria de também prepararmos o caminho do Senhor. Ó Deus, que suscitaste João Batista a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Concedei a vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigir os nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 1, de 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho e os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegrar-se com ela. No oitavo dia, foram circundar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então, fizeram um sinal para o pai, perguntando como ele queria que o menino chamasse. Zacarias pediu uma talbinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando, o que virá ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia, se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até um dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras que nós acabamos de ouvir, de lucro na sua comunidade, possam nos ter dado o entendimento para saber como foi essa geração, esse menino João. irmão, nós sabemos que Zacarias e Isabel já eram de idade avançada. E Zacarias estava no templo, naquela época ele era sacerdote. E ele estava no templo orando quando ele ouviu a voz de Deus falando que ele teria um filho. A ele disse, né, para o Senhor, para Deus, como acontecerá isso? Pois a minha mulher é estéreo e nós já estamos na idade avançada. Mas Deus falou, ela vai dar uma luz a um filho. Então, Zacarias saiu da sinagoga lá, né, do templo, e foi para casa. E aí começou a gestação de Isabel. E esse mesmo anjo que falou com Zacarias, falou com Maria, que ela também ia dar à luz e o menino ia chamar Jesus, né, Emmanuel, que é Deus conosco. E já estava no oitavo, né, já completava o tempo da gravidez de Isabel. E ali, no oitavo dia do nascimento da criança, já estava no oitavo dia que a criança já tinha nascido, eles foram ao templo levar o menino para a circuncisão, para se circundar. Então, eles queriam dar o nome do menino do pai, Zacarias, né, que era óbvio, né, que todos, né, os... Naquela época, eles davam o nome do filho do pai, né, ou de algum parente que tinha na família. Mas, João sabendo e Zacarias já... João sabendo, ó, Zacarias sabendo e Isabel já sabendo que o nome do filho que eles iam ter ia ser João. E daí em diante, né, quando Zacarias ficou sabendo que a sua esposa ia dar à luz a um filho e ele ia colocar o nome de João, e Zacarias ficou mudo. Não falava palavra nenhuma. Aconteceu também. Aí ele ficou mudo, e quando a criança nasceu, que eles foram circundar a criança, né, aos vizinhos e os parentes queriam dar o nome ao menino de Zacarias. Mas a mãe virou e falou, não, ele não vai chamar-se Zacarias, ele vai chamar João. Olha bem, vai chamar João. Aí eles falaram, você mais não tem nenhum parente seu com esse nome. Como é que você vai pôr o nome dele de João? E foi perguntar a Zacarias. Zacarias não estava falando, estava mudo. Pediu uma talbinha e escreveu na talba. O nome dele vai ser João. E assim que ele acabou de escrever o nome do menino na talbinha, a língua dele se soltou e ele começou a louvar a Deus, agradecer a Deus pelo que tinha acontecido com ele e Isabel. E o povo, olhando ali os vizinhos, ficaram admirados, né, de ver aquilo e ao mesmo tempo com medo. mas tudo começou ali, né, nessa época. Aí a notícia começou a se espalhar por toda a região. E todos que ouviam falar do menino admiravam, né, e falavam, o que será desse menino então? Se não tinha nome de parente nenhum, tinha outro nome de pessoa diferente, e pra eles era, né, não podia ser. Mas esse menino, né, que veio por Deus, Deus estava sempre, o Espírito de Deus estava sempre com ele e ele crescia, se fortalecia no Espírito até se apresentar e começar a sua missão. E nós sabemos que João veio preparar os caminhos para o Senhor. E muitas vezes ele falava, olha, eu vim e batizo-a com a água, mas depois virá um homem depois de mim que já existia antes do que eu tivesse nascido. E eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Olha a sabedoria de João. Olha como esse, né, esse enviado, esse homem enviado por Deus já vinha preparando o caminho do Senhor, preparando o povo para receber o Messias, para receber Jesus. E nós também devemos fazer como João fez, ser João e muitas vezes em algumas comunidades, em algumas, né, povoados, algumas pessoas que ainda não conhecem a Deus, mostrar o caminho de Deus, o caminho da salvação e da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Ó Deus, que suscitaste João Batista e nos suscita também, nos dá força e coragem para anunciar a palavra de Deus, para pronunciar em todo canto e a todos que necessita ouvir e saber quem é Jesus. O que significa para nós? Dá-nos sabedoria, dá-nos coragem de poder anunciar o nome do vosso Filho a todos e em todo lugar. Caríssimos irmãos, aqui finalizando essa nossa partilha da palavra, é esse momento que partilhamos em oração com essa palavra, vamos pedir a benção de Deus para que nos livre de todos os males, para que nos dê coragem, para podermos transmitir as vossas são do seu evangelho a todas criaturas e vamos pedir a mãe de Jesus e nossa para que nos dê a benção a nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, mandai-la do céu vossa luz para iluminar toda a gente que aqui está presente no amor de Jesus. Dá-nos a benção, mãe da saúde, Nossa Senhora, Virgem de Lourdes, Lourdes, dói-nos a benção, mãe da saúde, Nossa Senhora, Virgem de Lourdes. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, ela que nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais para poder pronunciar o nome do vosso Filho Jesus em todo canto e em todo lugar. E assim te pedimos, ó mãe, abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 A CIDADE NO BRASIL